minuto com deputado estadual Adelino Folador. Através de indicação do deputado Adelino Folador, o último decreto estadual da covid-dezenove flexibilizou os trabalhos dos taxistas e motoristas de aplicativos, permitindo transportar até três passageiros, diminuindo custos aos passageiros e facilitando o trabalho da categoria. O deputado estadual Adelino Folador indicou ao governo do estado de Rondônia, DR e DENIT, que ao fazer a pavimentação sobre os aterros das cabeceiras da ponte da BR quatro vinte e um, retire ou diminua a curva e façam ciclovias em ambos os lados da ponte velha, estendendo-as o máximo possível, garantindo segurança aos ciclistas e pedestre. Deputado estadual Adelino Folador, sempre perto de você.